E está começando mais um Dicas e Tendências, e no programa de hoje você vai aprender um pouco mais sobre alimentação saudável e a prática de exercícios físicos também de forma saudável. Você vai aprender também uma receitinha fit, bem bacana, e além de tudo isso, ainda vai conhecer um pouco da história de Roberta Dantas, uma itabunense e digital influência daqui de Itabuna. Sem saúde fica impossível aproveitar todo o resto, não é não? Então é por isso que agora a gente vai mostrar para vocês uma matéria falando sobre hábitos saudáveis. Rodo o VT! Hoje as pessoas têm uma preocupação maior em buscar se alimentar melhor. Por quê? A gente sabe que o brasileiro, mais da metade da população brasileira, ela está com excesso de peso, ela está acima do peso que é recomendado para aquela pessoa. Toda essa ênfase que o Ministério da Saúde vem dando, se faz com que o brasileiro tenha uma preocupação maior para que ele tenha hábitos mais saudáveis. Então uma pesquisa que foi realizada pelo Ministério da Saúde mostrou que teve um aumento do consumo regular, tanto de frutas quanto de hortaliças, nos últimos 10 anos. Teve também um aumento da prática de atividade física e, consequentemente a isso, teve uma redução do consumo de refrigerante e de bebidas açucaradas. Então esses são resultados dessa pesquisa que a gente vê e consegue já constatar que há realmente uma preocupação maior quanto a essa mudança de hábito pelo brasileiro. Então é importante também ressaltar que há um em cada cinco brasileiros já se encontra com obesidade. E aí isso daí é importante a gente ter esse alerta. Por quê? Porque a obesidade é uma porta de entrada para outras doenças como a prevenção, como a diabetes. Então é importante que se tenha essa prevenção e essa mudança desses hábitos para que realmente se tenha hábitos mais saudáveis para que a gente possa então prevenir a ocorrência dessas doenças. O que as pessoas mais procuram aqui na academia, em qualquer outro ambiente de academia, de crossfit, é o fator saúde. Por que o fator saúde? Porque estatisticamente falando, o IBGE mostrou que daqui a uns 10 a 15 anos nós teremos uma população mais idosa. Então quanto mais cedo nós procurarmos uma atividade física regular, principalmente regular, aliada à alimentação saudável, nós teremos indivíduos chegando à terceira idade com mais autonomia para desenvolver suas atividades. Existem pessoas que querem o fator estético e outras pessoas que querem o fator saúde. A gente precisa primeiro se conscientizar que quando a gente busca realmente em querer começar uma dieta, é importante que a gente precisa estar o profissional aplicado para isso. Porque é importante que você vá realmente a um crescimento. Se você abrir a internet hoje, vai estar lá milhares de planos, milhares de dietas, dietas da moda, e todas elas vão vender o quê? E vai te ajudar a emagrecer. Só que muitas das vezes esse emagrecimento pode viver a um custo muito alto, principalmente a questão de saúde. Se existe um profissional competente para te orientar, você tem que buscá-lo para poder te orientar, certo? Você não vai ao médico sem ter um médico lá. Você não vai ao ortopedista sem ter um ortopedista lá. Então, se na academia existe o professor, procure-o. Os prejuízos são o quê? Você pode adquirir lesão, você pode adquirir má postura, você pode se contundir sozinho, certo? Você pode colocar aquela carga que seu músculo não está suportando, por não ter orientação. Porque você acha assim, tem pessoas que acham que treinou 3, 4, 5 meses e quando retorna, acham que aquela mesma carga de antes serve para aquele treino que ele está fazendo novamente. É o contrário. O músculo, ao mesmo tempo que ele hipertrofia, ele atrofia. Então, ele perde o quê? Ele perde resistência, ele perde força, ele perde elasticidade ou flexibilidade. Então, tudo isso acarreta em quê? Lesão. Não procure a orientação do colega. O colega não é profissional de educação física, certo? Quem está ali para te orientar é o professor. Se for contratar um personal trainer, procure personal que seja credenciado ao CREF. Não procure qualquer um de boca. Então, não adianta querer fazer uma mudança, principalmente quando a gente fala de emagrecimento, apenas com o diético, talvez o resultado não seja tão satisfatório. Então, é importante que a gente tente aliar tanto a alimentação, de preferência uma alimentação saudável, quanto a praticidade física. Então, quando a gente consegue, no início, os dois pilares aí, a gente consegue ter visitados bastante satisfatórios. O pessoal tem essa mania de segunda a sexta, faz tudo certinho, faz o treino certinho, faz a dieta. Chega no sábado e no domingo, tem o dia do lixo. Existem artigos, estudos recentes, que mostram que dividiu os indivíduos em dois grupos, certo? Pegou uma parte, fez sem o dia do lixo, treinou sete vezes na semana sem o dia do lixo. E teve um outro grupo que fez de segunda a sexta, normalmente, com dieta e atividade e exercício físico. Só que chegou no sábado e no domingo, fez uma ingesta calórica maior. Ou seja, se essa pessoa, do período de segunda a sexta, perdeu, vamos supor, 3 mil calorias totais, chega no sábado e no domingo, ela ingere 2.500, 3 mil. Então, qual é o ganho disso aí? Zero. Apesar de a gente ter aí, de livre acesso, várias dietas da moda na internet, é importante destacar que as dietas, elas são feitas de acordo com o paciente. Então, cada paciente, ele vai ter a sua dieta. Não tem como fazer uma dieta e essa dieta servir para todo mundo. A gente tem que lembrar que cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, ela não vai ter a mesma necessidade energética, ela não vai ter a mesma necessidade hídrica, ela não vai ter a mesma necessidade proteica e muito menos o mesmo metabolismo. O regime intermitente é um tema bem polêmico. Vale ressaltar que, na verdade, ele não é um tipo de dieta, ele é uma estratégia nutricional. E este ano, 2019, a Associação Brasileira de Nutrição, a ASBRAM, ela teve um posicionamento, e esse posicionamento foi contra esse tipo de estratégia, justamente por falta de comprovações científicas. Então, esses estudos que se tem, por exemplo, dentes são feitos em ratos ou ainda em laboratórios, né, com comandos, mas dentro de um ambiente controlado. Quando a gente vê entre a realidade, é algo totalmente diferente. Então, ele até pode causar um emagrecimento, mas isso, todas as diadas da moda, elas fazem. Então, é uma dieta destrutiva. Então, quando o paciente está ali fazendo uma dieta destrutiva, o resultado, lógico, vai ser uma coisa de peso. Então, ele vai achar que ele está emagrecendo. Só que isso pode causar um aqueito rebote. Ele perde, mas logo depois ele ganha. Isso faz um regano de peso e, nunca mais, depois até mais aquilo do que ele perdeu. Essa junção entre a educação física, nutrição, fisioterapia e a própria ortopedia fazem com que a gente consiga ter um parâmetro legal para poder ter uma prescrição ideal para cada tipo de aluno. Por que, de repente, essa pessoa chega aqui com um desvio postural? Com um desvio postural, seja ela uma hiperlordose, uma hipercifose, ou uma escoliose, ou destro, ou sinistro, ou convexa, ou até uma mista. Então, tendo esse diagnóstico, advindo do ortopedista, a gente consegue prescrever com exatidão, passar alongamentos, passar exercícios que são... que são pertinentes ao aluno que tem esse tipo de assimetria. O tipo de treino pode ser aeróbicos e anaeróbicos, certo? Qual a finalidade do aeróbico? Depende da especificidade de cada um. Tem pessoas que nos procuram, que são corredores, são pessoas que são nadadores, são pessoas que jogam futebol. Então, cada treino é específico. Não existe um treino padrão para cada um. Existem vários riscos quando a gente faz a utilização de suplementos em uma orientação profissional. Esses suplementos, apesar de poderem ser vendidos sem uma prescrição, você chega na loja e você pode comprar, eles podem causar um risco de necessidade, eles podem causar um dano renal, um dano hepático, e até mesmo achar que você vai conseguir emagrecer, ou que você vai conseguir apropriar, na verdade, ele pode fazer o contrário. Porque essa suplementação, ela tem que ser calculada, ela tem que ser planejada. Quem faz isso? O nutricionista. Então, quando você vê o colega tomando whey protein, ou então uma vitamina, uma creatina, e você acha que o que também vai ser vir para você, você está enganado. Porque você não sabe. Você não tem um meio do biotipo, seu metabolismo é diferente. Então, você não tem como saber se realmente aquele suplemento, ele é indicado para você, ele vai realmente ser adequado para você. Então, existem riscos, e é importante que a gente venha aplicar mais a coisa para isso, porque não é que vá ser livremente, que pode ser comprado. Cada coisa tem que ser dosada, tem que ser treino gradativo. Guardem isso, gradativo. De qualquer maneira, a qualquer custo, e dizer, estou pronto. Não existe isso. Certo? Então, o treino tem que ser feito no dia a dia, com descanso, com recuperação, não precisa sair fazendo tudo adotado, porque isso não vai te levar nada. Se você tem aquele dia bastante Covid, se você passa a maior parte do tempo fora de casa, então você precisa planejar essas refeições. aonde elas serão feitas e o que você vai comer. Então, se você sabe que aonde você vai comer não tem a disponibilidade de alimentos saudáveis, você muitas vezes pode levar na sua casa. E aí a gente vai e prepara as famosas marmitas. Então, esse planejamento é essencial para que a gente realmente consiga ter uma alimentação mais saudável. O que eu costumo dizer é que os três Fs e os dois Ds, foco, força e fé. E os dois Ds são determinação de se ter. Você levando tudo isso a sério, você pode ter certeza que você chega lá. Se ligou nessas dicas? Bem bacana, né? Agora a gente vai para o intervalinho e já já estamos de volta. Fs e os dois Ds